E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe FB e Camoda Eles o pacote coloca dinheiro na conta Deluxo, Easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você não falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caras são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top Você do PS4 quer ter uma conta Mod, conta com um carro de TNU Coração do Complexo, carro de Civil Wizard, Trades Mod Cadinha Level Up Contas top, super de confiança PS4, PS5, Xbox PC, tamo junto com o cadinha é nóis Falou Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo Do canal de GTA Online, galerinha No vídeo de hoje Por que eu estava tão subindo assim? Galera Infelizmente eu estou com uma tosse Estou com o nariz estupido Minha voz está meio rouca também Não estava muito bem para fazer o vídeo Ainda estou meio com tosse, mas não dá nada não Mas faz isso no mesmo jeito, beleza? Não vou deixar de fazer o vídeo para vocês Acordo uma tosse Fechou? Galerinha Se minha voz estiver meio zoada com o barulho de nariz É porque eu estou meio tosse Minha voz está meio rouca Estou na sessão de convite Solo Fechou? No vídeo de hoje No vídeo de hoje vou ensinar vocês como Congelar o sapato do Tchon E a calça meia canela, beleza? Vamos ir aqui no vestuário Aqui no atendente E vamos aqui em trajes Do rabo quente, galera Vamos lá então Trajes rabo quente Tranquilão Vou procurar o que eu editar, galera Eu não sei muito bem o que eu editar não Aqui ó, trajes rabo quente Aqui é o seguinte Aqui vocês podem escolher qualquer tronco que vocês quiserem É branco, azul, vermelho, rosa, roxo, laranja, verde, amarelo Qualquer um pode ser, galera Eu vou escolher o vermelho Mas você pode escolher qualquer um desses aqui Fechou? Qualquer tronco que vocês quiserem Beleza? Vamos lá então Comprou o tronco que vocês quiserem Que vocês querem Vamos salvar ele agora E o solte vazio Qualquer solte vazio Ok? Vamos lá então, galera Vamos tranquilo e calmo Show de bola Show de bola Galerinha Essa semana ainda Vou tentar fazer o sorteio da conta pra vocês, beleza? Essa semana ainda Não garanto Mas vou tentar fazer Beleza? Salvou o traje aqui? Vamos ver aqui agora Trajes corpo inteiro Aqui ó Aqui pode pegar qualquer um Calma aí da galera Qualquer um pode ser Eu vou pegar isso aqui ó Que já tá comprado mesmo Mas pode pegar qualquer um aqui também Tranquilidade Desculpa Comprou aqui Vamos lá pra loja de Pro telescópio galera Não é loja não Vamos lá pro telescópio Ou vocês vão lá no pier Ou lá na praia Ou no apartamento Beleza? Qualquer lugar Só tem que ter um telescópio Pra gente conseguir bugar a massa Com o traje do tron lá Vamos lá então galera Chegando aqui rapaziada O que a gente vai fazer Vamos vir aqui ó No telescópio aqui Tranquilo Andando Sertinha pra direita Vai bugar Saiu a máscara Menino de interação Estilo Vamos procurar o traje Que a gente salvou lá do tron Beleza? Aqui ó Esse traje aqui galera ó Vamos ver que vai bugar a máscara Debaixo do capacete Ali galera ó Certinho Beleza? Agora vamos voltar pra essa loja de máscara Loja de máscara não Perdão galera Vamos voltar pra loja de roupas Ok? Lojinha de roupas Chegando aqui galera Galerinha O que a gente vai fazer? Ai meu Vai ser muito ruim Mas dá nada não Sentindo pra direita Aqui em blusas Vamos aqui na aba de camisetas Aqui ó Camisetas E vamos colocar A camiseta grafite Capazenada Camiseta grafite Ok? Número Número Cinquenta Oitenta e sexta Capazenada Camiseta grafite Colocou? Beleza Agora eu vou aqui nos sapatos Pra vocês verem Que eu tô com sua batida Eu tirou um bugado E me traz descuidado Beleza? Aqui ó Sapatos Olha lá Deu joão galerinha ó Sapatos Dutrou um bugado Em outro traje Ok? Certinho Então Vamos ver aqui em acessórios Agora Acessórios Ativa a direita Aqui em luvas Vamos colocar a luva galerinha Luva preta Sem dedos Ok? Luva essa aqui ó Luva preta Sem dedos Número Cinquenta e seis Isso Luva preta Sem dedos Colocou? Perfeito Não precisa salvar Tá galera Não precisa salvar Essa triagem Pode ficar assim mesmo Não precisa salvar nada Ok? Vamos lá então galera Onde a gente vai agora? Agora vamos lá Na nossa corrida Contra o relógio Que é Ah não Perdão Perdão galera Vamos lá pra nossa Lógica de máscara Beleza? A gente tem que colocar A máscara do Forças especiais preto Fechou? Vamos lá então Rapaziada Chegando aqui Sentindo pra direita Vamos lá então Rapaziada Então Máscara das táticas Vamos colocar a máscara Forças especiais preto Galera Eu já tenho ela comprado Eu acho que essa conta aqui Mas eu vou colocar pra vocês verem Como é Como que ela está aqui na loja Beleza? Vamos lá então Procurando ela aqui Vamos tranquilo Tranquilo e calmo E aí Forças especiais preto Número Quarenta e nove Capaziada Forças especiais preta Ok? Eu coloco ele aí Para que você está dando certo O break lá no Diretor Fechou? Colocou? Agora sim Galera Vamos lá pro nosso desafio Ctrl relógio Ok? Desafio Ctrl relógio Marcou? Vamos estar indo lá então Até nessa localização aqui Galera Beleza? Vamos lá então Vai linha Não que chega lá Volto com vocês Chegando aqui rapaz Vamos procurar Qualquer carro de NPC Ou um veículo pessoal Beleza? Eu procurei esse carro de NPC mesmo Para estar dando mais rápido Show Opa Vamos lá Ali rapaz O relógio está aqui O que a gente vai fazer agora Vamos descer do veículo Vamos abrir Menu de extração Vamos lá Vamos lá Menu de extração Estilo Paraquedas Vamos ligar o paraquedas Rapaziada Primeiro de tudo Vamos ver Onde está nossa localização Construção Última construção Beleza Vamos ligar O nosso paraquedas Ligou o paraquedas Beleza A boninha mulher Carregou no canto direito Do mapa ali Sentiu ele Direita Para baixo Vamos lá Para o nosso modo história Galera Para a gente estar configurando O nosso modo diretor Beleza? Chegando aqui no modo história Galera O que a gente vai fazer? Minus de extração Modo diretor Vamos entrar no nosso modo diretor Para a gente estar configurando Estar tudo certinho Já para quando a gente vir Só Complicar Venha aqui agora galera Todos os favoritos Ver se tem algum condicionado Pode ter adicionado aqui Beleza? A ave e o personagem do online Então eu vou excluir a ave E vou excluir o personagem do online Beleza? Você vai adicionar a ave O primeiro prank do Piccoli Mas vamos adicionar Atores animais Vamos adicionar a nossa ave Voltou Vem aqui Personagens do online Vamos adicionar o personagem A gente vai fazer o traje Do sapatinho do Tron Beleza? O meu é masculino Funciona tanto masculino Tanto feminino Qualquer personagem serve Adicionou o personagem Adicionou a ave Beleza então Vamos voltar aqui Volta tudo Volte Vamos aqui Sair para o modo história Galera Vamos lá Tranquilo e calmo Show de bola Sai para o modo história Confirma Chegando no modo história Vamos apertar Start options GTA online Jogar GTA online Sessão apenas por convite Galera E vamos lá então Chegando lá Na sessão Gosto com vocês Chegando na ação Galera Vamos procurar Outro veículo de NPC Ou veículo pessoal Ok? Qualquer veículo Galera Qualquer veículo de NPC Dá certo Também O primeiro que aparecer Serve Vamos pegar esse carro Aqui mesmo Galera de NPC Para estar continuando o glitch Beleza Pegou o carro aqui galera Agora apressação Calma aí Calma aí Apressados Antes do carro Menino de tração Estilo Paraquedas Vamos desligar Nossos paraquedas Galera Desligou o paraquedas Beleza De moto De moto Maravilha Entra no carro Sentindo para a direita Entrou no desafio Contra o relógio Vamos dar para o modo da história Novamente Galera Chegando o modo da história Volto com vocês Chegando aqui Menino de tração Modo de diretor Galera Qual é o definitivo Olha que é um bom terribil Modo de diretor Galera Terribil Chegou aqui Vem aqui Escolher Atores favoritos E vamos duplicar Nossa ave De 25 A 30 minutos Tá galera Duplicar a ave De 25 A 30 minutos Ok Quando o personagem Passar para a gaiola Você vai deixar Mais uns 4 5 minutinhos O personagem da gaiola Quando o personagem Passar para a gaiola Beleza galera Dei um corte aqui Porque sem querer Eu acho que Eu não quero ver A parte da ave O que vocês vão fazer Quando o personagem Passar para a gaiola Vai esperar mais uns 4 minutinhos E vai excluir a ave E vai procurar a massa Que não desbuga Rapaziada Tanto o pinguim Ou o elfo Ou o O biscoito sorrindo Ou a minha vermelha Se você não tiver no online Beleza Qualquer dúvida Pode ir nos comentários Que eu respondo a vocês Beleza Eu achei a massa do elfo Porque galera Você vai adicionar os favoritos Vai voltar Atores favoritos Vai excluir o GTA Online 1 Vai excluir o Fanta Caçadão Também Atores superior Fanta Caçadão E vai deixar em cima De barombeiro E vai adicionar os favoritos Beleza Fechou rapaziada Adiciona os favoritos Beleza O avião é todos os favoritos Voltam a atores Praianos Fanta Caçadão Umas 4 vezes o X Todos favoritos Atores Para Elf Fanta Caçadão Voltam a atores Umas 4 vezes Uma baseball vermelha Beleza Agora o que eu ia fazer Vamos congelar o sapatinho do tron E a máscara do elfo Beleza rapaziada Vamos congelar os dois Congelei aqui galerinha Pode ver Eu congelei a máscara E o sapatinho do tron Mas eu não sei Por que o miserável do sapatinho Fica amarelo Sendo que ele é vermelho Mas tudo bem Não é nada não Agora o que eu ia fazer Galera Você congelou tudo Agora a gente vai procurar Nossa calça Meia canela Que a gente quer Vermelha Azul Qualquer uma rapaziada Vamos procurar Qualquer calça Meia canela No meu caso Aqui eu vou procurar Vermelha Galera Beleza Mas você pode procurar A calça Que você quiser O traje Que você quiser Aqui também Beleza Pode procurar Bolsa Traje Qualquer coisa Que você quiser É Vamos procurar Então galerinha Eu vou procurar Aqui Assim que eu achar Todos os trajes Que eu quero Eu boto com vocês Beleza rapaziada Vai ficar muito Creando De um vídeo Fechou Voltei aqui galerinha Eu já adicionei Todos os trajes Que eu queria No Favorites Ok galerinha Vamos voltar Aqui então Voltar mais um Todos os favoritos E esses trajes Foi todos os trajes Que eu adicionei Calera vermelha Azul Verde Adicionei também Uma preta Uma rosa Camuflada Branca Roxo Rosa Essa aqui Não é Calça Minha galerinha Não Galera Eu pensei Que o Calça Minha galerinha Não é Eu no meu Caso Vou levar Essa minha galerinha Vermelha Beleza Mas você pode Levar Qual que você Quiser Eu vou levar Essa vermelha Aqui galera Para a gente Está continuando Para os próximos Vídeos Eu vou trazer mais Uns dois Três Quatro Vídeos Para vocês De como Fazer um Traje Completasso Do Tron Vermelho Completasso Galera Beleza Chegou Com o meu diretor Galera Vamos esperar Uns dois Minutinhos Uns trinta Segundinhos Aqui Para estar bugando Mesmo Para dar certinho Beleza Esperar uns trinta Segundinhos A um minuto Aqui Para estar 100% Certo Ok Vamos lá Então Galera Vamos Tranquilo Show De bola Meu Fone Não pode Cair da minha Orelha Beleza Tranquilo Vamos Esperar Aqui Galerinha Assim Que Dá Um Tempinho A gente Vai Apertar Menu Apertar Aqui Menu De Interação Última Opção Sair Do Diretor Vamos Confirmar Confirmou Beleza Esticando Uma Da História Vamos Esperar Mais Uns trinta Segundinhos A Um Minuto Galera Trinta Segundinhos A Um Minuto Para dar Tudo Certo O Glitch Fechou É Uma Dica Rapaziada Espera Um Tempinho Então Tranquilidade Vamos Que Vamos Galera Olha Deixa O botão De Like Se Inscreva No Canal Compartilhe Com Amigos E Ative Os Seguem De A Galera Meu Puli Pertone Start GTA Online Jogar GTA Sessão Apenas Por Convite Chegando Na Seção De Convite Eu Volto Com Vocês Vamos Lá Então Chegando Na Seguem Chegando Veio O Sapatinha Do Tron E A Calça Meia Canela Eu Não Sei Por Que Até Agora Sabe Descrito Sapato Não De Cor Mas Não Não Depois Eu Ter Que Subir De Novo E Pegar As Do Tron Beleza Agora Vamos Lá Para Nossa Loja De Roupas Para A gente Salvando Nosso Traje Beleza Qualquer Loja De Roupa Tá Salvando Nossos Traje Show De Bola Alerinha Muito Simples Muito Fácil De Fazer Top Demais Aproveita Funcionando Chegando Lá De Roupa Vamos Salvar Nossos Traje Para A Conseguir Fazer Traje No Próximo Vídeo Beleza Agora Vamos Estar Salvando Ele Vídeo Aí Não Dá Não Galera Você Pode Ver Que Tem Uma Luva Mas Eu Vou Perder Essa Luva Eu Não Quero Essa Luva Não Eu Vou Ver Se Pegar Luva No Próximo Vídeo Galera Vou Gravar Um Vídeo Para Pegar Luva E Colher No Próximo Vídeo Ok Então Vamos Lá Então Galera Agora Galera Como Eu Vou Mudar Para Para De Cima Então Não Precisa De Zerar Personagem Se Você Quiser Zerar Personagem Para Ver Se Salvou Mesmo Não Prima Nenhuma Galera Posso Deixar A Parte De Blusa Que Essa Loja Eu Não Sei Por Vim Nessa Loja Essa Loja É A Loja Que Tem A Parte De Camiseta Vou Dar Um Corte Até Eu Achar Tá Difícil A Situa Achamos Rapaziada Opa Filho Olha Aqui Não é Obrigatório Não Tá É Só Minha Mesmo Olha Aqui Eu Só Vou Tirar A Parte De Si Para Não Tá Bugando Tudo Aqui Tá Se Você Curtiu O Vídeo Arrependam De Like Se Se No Canal Compartilha Com Língos E Ative O Sin De Notificações Tá Galera O Canal Voltou Agora Voltei Com Tudo Não Vamos Parar Mais Deus 1.500 Iscritos Vocês São Zica Demais Vocês São Top Demais Apenas É Uma Família E Todo Mundo Se Ajuda Cada Um Ajuda O Outro Beleza O Youtube Do Canal É Um Ajuda Outro Beleza Galera Tchau Obrigado Vídeo Foi esse Curtiu Qualquer Dúvida Pode Escrever No Comentário Que Responde Se Não Problema Nenhum Beleza Então Até Pro Vídeo Rapaziada Tamo Junto Tchau Tchau Falou